Olá, seja muito bem-vindo ao seu novo Conexão Diva Chicks. Hoje a gente está com este programa especial dedicado a todas as mães desde o domingão. E agora, vamos lá, o nosso Conexão Diva Chicks. Roda aí! Estamos de volta aqui no nosso Conexão Diva Chicks. E agora, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí, toque no sininho para receber a notificação. E agora, a gente indica as nossas matérias de hoje, as mamães. E vamos ver o que foi que aconteceu diretamente do bairro do Cabula, na comunidade em volta do Senhor. Vamos ver aí o especial do Dia das Mães. Então, roda aí! E agora, vamos ver o que aconteceu aqui. E olha o que aconteceu aqui. Ela tem o sorriso mais brutal do que a gente está. Ela sempre me ensina o melhor campo. Ela sempre sabe o que me torna mais confortável. Aquele é que ela está comente. Ela está comente de escaneiro e até a próxima aula. Ela está comente de escaneiro e em seguida. Que tal a nossa esposa está fazendo em uma esposa. Uma palavra de paz. Uma palavra de paz. Uma palavra de paz. Que todos os filhos possam ter sabedoria para amar e respeitar suas mães. Feliz minhas mães para todos os paianos, o mundo inteiro. Beijo. É uma conexão divertida. Eu quero mandar um abraço para todas as mães do mundo. Um beijo para minha mãe. Tchau, beijo, abraço. Boa tarde para todas as mães. Eu sou mãe de três filhos. Estou muito feliz. Eu tenho três filhos. Estamos todos três. Um beijo para todas as mães do mundo. Um feliz dia das mães. Um abraço para vocês todas. Beijo. Vamos amar nossos filhos. Todos. Somos iguais. Todos os dias que nós vamos. Mas hoje é especial, né? Então hoje são nossos dias. Beijo para todas as mães. Amo vocês todas. Beijo para todas as mães.